Vem aqui, por gentileza. Esse é o nosso irmão, que está na live aí, os irmãos que estão ao vivo. Tem muita igreja vendo, muita irmandade vendo esse culto hoje. Esse é o nosso irmão Alessandro, era pastor desta igreja, veio junto conosco e é cooperador do ofício ministerial nesta casa de oração. Quarta, sábado e domingo isso. Quarta, sábado, nossa, não é um culto lá, mas está bom. Irmandade, receba esse servo de Deus, sua família, para atender a obra neste lugar, como já atendia, mas agora pela comunidade cristã no Brasil, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém! Aí o irmão vai passando nas reuniões, tá? Só quem está contente dá uma glória a Deus. Glória a Deus! A irmandade daqui ficou feliz com esse trabalho? Ficou? Ficou? Glória a Deus! Que bom! Um hino e Deus manda a palavra. É 95. É o mesmo, 95. 9, 5. Vamos cantar o último verso, só. 95 e o último verso. É o 45 antigo. Sem introdução, entra todos juntos, está junto com o regional. Amém! 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 Vem remover Todo o que me Vem O que me Glória a Deus Esta igreja da comunidade que está no Brasil Está na Bolívia Em Cochabamba, está no Portugal Está no Brasil E 11 estados brasileiros Então quando o irmão for viajar para algum lugar Fala com o cooperador Vou para a Bahia, tem Feira de Santana Vou para o Rio de Janeiro, tem Japeri Vou lá, o irmão está indo em missão da obra de Deus Para o Ceará, 15 quilômetros da capital Eusébio no Ceará Minas, está começando um ponto Agora em Minas, o servo de Deus acabou de me ligar Mato Grosso do Sul, Campo Grande Mato Grosso do Sul, Três Lagoas Mato Grosso, Cuiabá Diversos lugares está espalhada Esta obra, crescendo a cada dia Graças a Deus Levo a saudação para Francisco Moratti Aonde Deus preparar De congregar com a santa paz de Deus Amém Aguardamos a palavra Deus seja louvado Amém Glória a Deus 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 não vou esperar os irmãos achar, por causa do horário que já passou, vamos ler aqui com a ajuda de Deus, Samaria é cercada, lemos até onde o Senhor preparar, segundo reis capítulo 6, 24 em diante, Samaria é cercada, lemos com a ajuda de Deus na guia do Espírito Santo, e sucedeu depois isto que Anadab, rei da Síria, juntou todo o seu exército, e subiu e cercou Samaria, e houve grande fome em Samaria, porque eis que cercar até que vendeu uma cabeça de um jumento por oitenta peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pongo, por cinco peças de prata, somente até a vida. Amém! Irmãos, eu vou explanar a leitura da palavra, e vamos entrar na revelação desta palavra. Se eu ler ela inteira, vai tomar muito tempo, e às vezes o recado que Deus tem para a tua vida pode ficar mesmo na leitura. Como os irmãos viram, nós corremos contra o tempo, nossa igreja tem disciplina, início, meio e fim. E não tem lugar que é onde não existe regras, leis e doutrinas que podem prosperar. Um reino dividido luta contra si próprio, não subsiste. Então nós oramos ao Senhor, colocamos uma regra e doutrina, e todos nós seguimos iguais. Porque todos nós somos ovelhas, e só Cristo é o nosso pastor. Mas entre a irmandade há ministros de Deus para levar o Evangelho. E quando estava Moisés, desde de manhã até a noite, cuidando do povo, Getro, seu sogro, sendo sacerdote midian, sendo sogro dele, chamou para dar um conselho. Olha, eu vejo que você não vai conseguir levar esse ministério adiante. Porque você está desde de manhã até a noite, não tem regra, não tem início, não tem princípio, não tem fim. Você vai desgastar, vai morrer e o povo vai ficar disperso. Então ore ao Senhor e levante setenta anciões contigo, para poder cuidar das causas peculiares, pequenas do povo, e as coisas maiores traga a você, para que você olhe ao Senhor e resolva. Então ele entendeu, chamou setenta homens de bom testemunho, caráter cristão, e colocou para cuidar das causas do povo, que não é pouco, é muito. Começou então a ter início, meio e fim. A congregação cresceu e hoje nós estamos aqui dando glória para esse Deus que é sábio e superentendido. Não é, irmão? Já pensou se nós começamos um culto aqui sete e meia da noite? Meia-noite ainda estamos aqui uma hora da manhã, estamos aqui duas da manhã, estamos aqui três da manhã. Daqui a pouco os irmãos, sete horas da manhã, já está com a mochilinha indo para o trabalho direto. Não tem carne que aguenta. O Senhor falou, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é, irmão? Temos que ter ordem, horário para iniciar, horário para finalizar. Temos que ter horário para comer, horário para dormir, oito horas de descanso, oito horas de trabalho. Cuida da família. Às vezes nós cuidamos tanto da obra e esquecemos de cuidar da nossa família. Às vezes esquecemos de falar com as pessoas que estão do nosso lado que amam. Eu amo você, você me ama. Esquecemos de falar para o nosso esposo, para a nossa esposa. Cuidamos de tanta gente e esquecemos de cuidar de quem Deus colocou ao nosso lado. Que na hora da tristeza, da alegria, do choro, da dor, da miséria, da guerra, da depressão, está do nosso lado. Não é, irmão? Quem concorda não glória a Deus. Então, a sabedoria de Deus tem que estar entre nós. Vamos entrar na palavra em rápidos minutos. Irmãos, me apertaram, contaram bastante testemunha e me apertaram aqui para pregar a palavra. Já é nove horas e essa é a hora de finalizar o culto. Vamos pregar o que dá e deixar o recado para a irmandade. Irmão, o que acontece? Samaria estava cercada. Samaria, se nós falarmos aqui de Samaria para um judeu, chega para um judeu ortodoxo e diz Você gosta do samaritano? Ele diz, odeio o samaritano. Mas samaritano também é judeu. E quando o reino do norte, da Assíria, com dois S, tem Síria, lá em Damasco, lá embaixo, e tem os Assírios, que são lá em cima, que a sua capital é Nínive, onde o profeta Jonas foi pregar. Então, a capital Nínive, a Assíria, com dois S, desceu para tomar o reino do norte e tomou dez países de Israel. E tomou todos os dez e ficou só dois remanescentes. Ficou no país. Os judeus não confirmam esta estadia de história, porque falam que os remanescentes são os samaritanos. Porém, os samaritanos afirmam, com todas as palavras de pé juntos, que eles não foram cativos junto com as dez tribos. Então, eles ali criaram entre eles, nasceram entre eles, e entre eles são linha pura dos judeus. Glória é o nome do Senhor. E nisso criou uma grande divisão entre os que são judeus, ortodoxos, que vieram da escravidão, e aqueles que estavam remanescentes, que são os samaritano. E eles, então, não se conversavam, como duas igrejas irmãs. Nós pregamos amor, misericórdia, queremos abraçar todos. E o outro, nós não podemos nem entrar dentro dos templos dele, da igreja dele, falar com eles, levantar para testemunhar, para pregar uma palavra. Então, eles têm nós como sangues misturados, e não deixa nós ser a purificação do evangelho de Cristo genuíno. Glória é o nome do Senhor. Então, aconteceu isso na bendito Senhor, entre os judeus, ortodoxos, e entre, bendito Senhor, essa cidade de Samaria, eles não se ajuntavam, não se ajudavam, porque se Samaria pudesse se ajuntar com os judeus, quando o Benadab, que veio da Síria, rei da Síria, dos árabes, 22 países, e viesse entre eles, eles ajuntavam os 12, que eram patriarcas de Israel, bendito Senhor, lutavam então contra os assírios, bendito contra os sírios, e ele expandia, mandava todos embora, mas como Samaria era sozinha, isolada, pequena, não conseguia lutar contra o teu inimigo, e os teus irmãos vizinhos não podiam fazer nada para estar do teu lado, para te ajudar, porque odiavam, mesmo sendo irmã de sangue, não se consideravam glória, é o nome do Senhor, não é irmão? Então, eles ficaram sozinhos, e o rei de Samaria viu Samaria cercado e fechou as portas da cidade e disse, o que você tem? Eu tenho ouro, e você? Eu tenho gato, então vamos comercializar entre nós, ninguém vai sair para fora, porque se nós saírem para fora, eles vão nos matar, montaram acampamento para destruir a cidade, querendo um vacilo de uma porta para entrar na cidade, glória, e ali começou a acabar o trigo, o arroz, a farinha, os mãos, perdoa, que eu estou na velocidade do relâmpago, pregando esta palavra, e assim, irmão, começaram a vender o que tinham, que você tem um cabrito, eu tenho peças de ouro, e foram juntando dinheiro, e o alimento foi se acabando, e foi se acabando, e foi se acabando, eles não podiam receber ninguém para trazer alimento, e também não podiam sair para fora para buscar alimento, e na tua cidade não tinha produção de alimento, a igreja está na comunhão da palavra, não tinha como ele se alimentar mais, começou a barriga a doer, e alguém falou, eu tenho um pedaço, bendito, de um pedaço de pau, com esterco de pomba, e quanto você virar nisso, ele tinha que se alimentar, mesmo com feces de pomba, disse a palavra, se você ler mais um pouco, você vai ver, a catástrofe que aconteceu, e assim ele pagou, pelo aquele esterco de pomba, anti-etiqueta, anti-ético, não dá para se alimentar disso, não conseguimos, mas eles estavam com fome, entre morrer, e se alimentar de esterco, tinha que se alimentar, outro disse, eu tenho uma cabeça, metade de uma cabeça, de uma jumenta, do que sobrou, bendito senhor, setenta ciclos de prata, era caro, e não tinha alimentação, e assim o povo começou a se corromper, e não tinha mais como comprar, vender, e entre eles começou uma briga, uma mulher teve uma sabedoria, não da parte de Deus, mas da parte da tua própria mente, diante de Satanás, bendito, para mortificar uma família, ela disse, olha, bendito, nós estamos percebendo, que nós vamos morrer de fome, lá fora, está o acampamento dos sírios, aqui dentro a fome, batendo nas nossas portas, olha, pega o teu filho hoje, e vamos cozinhar o teu filho, para nós comer, e amanhã eu pego o meu filho, e nós cozinhamos, e nós comemos, quem sabe, estoura essa peleja, eles vão embora, e nós conseguimos viver novamente, vamos tentar sobreviver, fazendo os seus últimos gastos, suas últimas aplicações, e assim aquela mulher com fome, a sua, bendito, o seu estômago pensou mais, do que o seu raciocínio, e pegou o teu filho, e deu para aquela mulher, fizeram, bendito, um balde com água, bendito, Senhor, alguma coisa com água fervendo, bendito, uma panela grande, colocaram o menino, e cozinharam a carne do menino, está mais para frente, só ler no mesmo capítulo, e começaram a comer a carne da criança, a mãe comendo o próprio filho, glória ao nome do Senhor, e quando terminou aquilo, glória ao Senhor, terminou de comer, no outro dia, ela lembrou, acabou, esta carne, vou chamar agora, a mulher que me fez a proposta, olha, comemos o meu filho ontem, hoje é o dia do seu filho, bendito, precisamos se alimentar, você falou sobre o meu filho, ela disse, meu filho foi levado, eu nem sei aonde está, escondeu o menino, e o rei que andava por cima do muro, angustiado, ouviu quando a mulher gritou, ai Senhor meu, me socorra Senhor, e ele disse, socorrer do que, e ela contou isso, que eu contei para a igreja, que alguém já estava com o coração apertado, meu Deus, imagina dar o único filho que tinha, dar um filho, para poder se alimentar, e ela começou a contar, esta mulher falou, que era para nós se alimentar, da carne do meu filho, porque amanhã se alimentaria da carne do filho dela, e hoje ela escondeu o filho, mas o meu filho está morto, comemos da carne dele, ele rasgou a roupa, real e gritou, bendito, nunca aconteceu tanto silício, como aconteceu neste momento em Samaria, o que Deus quer dizer com esta palavra, bendito, se você está reclamando da tua situação, e está dizendo, segura o que será da minha vida, e da minha existência, o senhor te disse, você não imagina, tem pessoas muito pior, e está vindo grandes plagas sobre a terra, e bendito, a humanidade está perdida, e um corre para lá, outro corre para cá, ninguém está imaginando, e nem o presidente, está tendo paz, bendito o senhor emocional, mental, para poder resolver tanta plaga que está chegando, e o povo ouvindo o sol, a funk tocando, a música cantando em casa, a prostituição, o povo não para de pecar, não para de se vaidecer, ninguém está se lembrando, que o senhor está chegando, foi assim no Egito também, quando Moisés chegou para Faraó, e disse, vai vir a plaga no Egito, aleluia, ele não se deu conta, que Deus estava começando a trabalhar, e o povo não está dando conta, o Brasil não tinha terremoto, o Brasil não tinha praga, o Brasil não tinha nada, bendito o senhor, mas esse país que adorava o senhor Jesus, esse país que quando a criança nascia, já era cristão, começou a se corromper, a dor e o pecado alastrar, é o homem com o homem, a mulher com a mulher, e a criança já nasce no berço, dizendo, eu nasci com a genética alterada, é alguém que rasta, alguém pela estrada, dizendo que está rastando Jesus, estão começando a pisar no cristianismo, mas a igreja da comunidade cristã no Brasil, aqui na cidade de Tindadente, está sendo avisada hoje, Deus está listando heróis, mulheres de verdade, homens de verdade, que vai honrar este véu, que está na cabeça, que vai honrar este paletó, que está vestido, vai entrar dentro da casa do Sodomita, e não vai pegar conta, aquele homem ou aquela mulher, ela é prega contra o demônio, que entrou dentro da casa, e nós estamos ao vivo, estão milhões de pessoas vendo, eu posso sair daqui algemado, mas eu não tenho problema, de ser algemado, Paulo também foi algemado, Pedro também foi crucificado, e a palavra desta noite é para pregar, até onde nós cristãos vamos deixar, na Lamaná e a Salmaria ser cercada, e não sair para a terra, para dizer, qual a legião pode estar grande, mas então aqui, para vencer o mal, o inferno, a minha boca tem que ter profecia, a minha boca tem que ter linguagem, no meu instrumento, tem que sair fogo, não lembrar daquele povo, que orava na madrugada, a igreja está na comunhão, comigo nesta palavra, o povo parou de orar, parou de crer, parou de dar glória, parou de confessar, que o Senhor é Deus, é na casa de crente, ou no sexualismo, é meu filho, desse jeito, é minha filha, naquele jeito, ou igreja, levanta o alarido de glória, porque quando o inferno vinha, o povo dizia, glória, 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 tem um exército, tem um exército lá fora, eles eram, eles eram, eu não partilhasse, disse, gease, olha no olho do espírito, quem está com nós é maior, é maior quem está com nós, eu não tenho glória dele, se o presidente não aguentar, a igreja vai levantar, por essa lenda, para o amanhã, Samaria está cercada, a fome está aí, a guerra está aí, a Lamanáia, todo mundo de máscara, sanguado, dominado, a Lamanáia, eu quero levantar a igreja, agora para dizer, a planta roda, o teu glória, da prosodeza, da tua alma, diz o Senhor, o Senhor me arriscou, me chamou, se tiver legião, de demônio, na minha frente, o glória, vai matar demônio, a igreja está na comunhão, moça Maria, se ninguém te ajudar, o Senhor vai te ajudar, aleluia, 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 a Lamanáia, é a igreja, para fazer comércio, é a igreja, para tirar dinheiro, do povo, e o povo diz, vem aqui, que aqui tem um olhinho, um jito, vem aqui, que aqui tem a fauna ali, que vai flamelar o teu carro, aqui tem aquele lencinho, no teu cobertor, oh igreja, chegou a hora, de Deus colocar tudo, no telhado, bandido, em cima do púlpito, pecadores, de morte, homens, que embriagam, o dinheiro, da igreja, pega, da igreja, para comer, para beber, para prostituir, para viajar, para ir na zona, para se prostituir, um grão, e para dar pra beber, eu posso pregar, esta palavra, a lamanar, e o povo perdeu a fé, por causa dos ministros, que estão no púlpito, onde já tem movimento, dos desingresados, em matalha, casa do que está dentro, da igreja, é tudo bandido, a liga de Deus, vai pegar, esses pastores, anciões, cooperadores, o teatro, o presbítero, o missionário, vai chacoalhar eles agora, porque a igreja, tem que consagrar, salmaria, está cercado, e o povo está comendo, é na imposta de pomba, que o povo está comendo, estão comendo, esterco de pomba, nos púlpito, é por isso, que as favelas, a comunidade, está lotada, é os filhos dos crentes, usando droga, é beber, prostituir, uma cadeira, porque não tem, mais líder de verdade, homem que prega, a verdade, na igreja, se eu pegar isso, ela vai embora, se eu pegar aquilo, ele não vai ter mais, se eu pegar aquilo, o outro ele pára de batireiro, eu vou pegar, se eu pegar dois, ou três comigo aqui, eu vou pegar, aleluia, tem glória, tem glória, tem glória, tem glória, tem glória, tem glória na tua boca, mata dois de alma, daqui de cima, com a metralhadora, atirando de um, mata o filho do pobre, mata o pobre, mata o pobre, mas o filho do rico, senta no primeiro banco, no primeiro banco, é colocado quem tem mais valor, a lamanária, ou a comunidade, o cristão vazio, o mundo que tá ouvindo, esta palavra, amai-me, o senhor vai chacoalhar, o castelo, do satanás, agora, tem valente, comigo, nesta palavra, tem glória, papai, eu quero glória, na tua parte, eu não quero o teu dinheiro, nem a tua roupa, medo, e você tem tempo ali, mas eu não quero nada, melhor, nem prata, eu quero você, você inteiro, senhor, eu tô aqui, então vem da glória, seu diabo, levanta a marcha, pra cima dele, seu inferno, levanta a tua casa, marcha, pra cima dela, acabou o milagre, acabou a maravilha, acabou de cura, com milagre, a forma contente, há vinte anos atrás, cadê os milagres de hoje? Acabou o roguer, porque o povo parou de buscar, não acredita mais, ô Brasil, levanta agora, Brasil, levanta o canto, e comigo, olha a tua boca, eu sou Deus, que abri o mar vermelho, eu sou Deus, que fiz uma nuvem de coloria cair, pro povo comer carne, eu sou Deus, que abri o mar, mas eu não vi o jantão, eu sou Deus, que abri o paralítico, a igreja tava comendo esta palavra, eu sou o que sou, eu sou o chego da tua vida agora, a macunda que jogaram na tua casa, meu Deus, eu sou pela palavra, que abri o jantão, glória, pata, eu tenho glória agora, a macunda vai virar contra o mar, o meu, alguém arrancou de dentro, e me dito um canto de alguém, e colocou teu nome lá dentro, eu vou pegar a palavra agora, o crente, você acredita na minha fé, ou na tua fé na tua, então levanta a mão, levanta a mão, com glória na tua boca, o meu jantão vai correndo o teu caminho, a depressão vai embora, a enfermidade vai embora, vão parar de pegar coisa, não viver a coisa, eu quero ver você olhando, a madrugada ela fica pequena, eu tomo saudade do carro, eu tomo joelho, eu tomo saudade, eu tomo inglês, já tomo mês, não sei, ah se eu tivesse o comunhão, que eu tinha lá atrás, você é sem vergonha, se tem que ter comunhão hoje, é fim, é hoje que tá vindo o Covid-19, a variante que tá na terra, eu quero te dar uma honra, para o Covid-19, sai dele agora, enfermidade sai dela agora, o filho ficou doente, deixando a cura, tem o olho, manda a minha palavra, eu era crente, eu não quero saber de festa, eu quero saber agora, o que você é agora? Glória, 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 e glória, 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 15 minutos, já era para terminar a palavra, e essa tarde como então? São Maria cercada, e eles comeram carne humana, glória, 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 você não tá percebendo, que o mundo está cercado, e os senhores do mundo, estão aplaudindo, e o povo, está cada vez mais refém, a igreja, até quando vai dormir? Glória, 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 eu não achei, eu não ia pregar, eu também não, a palavra é revelada, dá uma glória a Deus por ela, glória a Deus, glória, 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 eu queria chegar aqui, com as mãos pendidas, benção, benção, benção na tua bicicleta, vai virar um Hilux, benção na tua conta bancária, de cem reais, vai virar um milhão, eu queria, mas não é o que eu quero, porque o Senhor tem, pra você se aceita na glória, 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 glória a Deus, aleluia, acabou, acabou, o povo não ora mais, não, ah, orei sim, orei sim, graças te dando, pelo alimento, pela vida, pela família, Deus seja louvado, você não ora mais, eu quero ver você buscar o Senhor, aleluia, aquele dia, era na mesma cidade, que tinha, os egípcios, tinha também, bendito o Senhor, os hebreus, na mesma cidade, na mesma rua, morava um egípcio aqui, e um hebreu ali, um egípcio aqui atrás, outro hebreu ali, era a mesma rua, que era cheio, e o Senhor falou pra Moisés, fala que o anjo da morte, vai passar, glória ao Senhor, e quem tiver na comunhão, vai passar o sangue, no patente da porta, e quando o anjo passar, e ver o sangue do cordeiro, na porta, vai passar direto, e não entra na tua casa, irmã, irmão, eu quero perguntar pra você, você creio que o anjo da morte, está solto, mas se hoje, você firmar na oração, firmar na revelação, firmar na palavra, nesse culto, nos cultos que vão ter aqui, que não é teoria da prosperidade, que não é pra retardar dinheiro, que não é pra vir com a sacola, de põe aqui o dinheiro, o país vai dar nada, aqui prega o alma, mas e quem vai manter a igreja? O mesmo Deus que chamou, o mesmo Deus que abriu, é o mesmo Deus que vai manter até o final, a igreja fala da comunhão, a igreja, a lamanal, e até como você levar um pouquinho desse sangue, eu queria explanar a palavra, pra igreja entender a palavra, mas são os horários, me oprime, e não dá pra pegar uma palavra, em 5 ou 10 minutos, explanando uma palavra, pra igreja entender, bendito, mas eu tenho que pregar, pra você a revelação de Deus, a casa do vizinho vai ter, a do outro vizinho vai ter, mas se você estiver na presença de Deus, o Senhor te dá um pouquinho do sangue, do conserto, mas você quer levar hoje? Quer levar hoje irmão? Quer levar hoje? Minha esposa quer levar pra tua casa hoje? Você não quer levar pra tua casa hoje? Pega um pouquinho, você vai dar aqui um pouquinho do sangue, do conserto Senhor, então agora você vai passar no mural, da tua casa espiritual, já tem comunhão agora pra você, e agora é espírito na tua casa, sem sair do banco, sem levantar, sem levantar, agora é espírito, você em Deus, e é levantado na tua casa, na casa da tua família, dos teus parentes, de quem você ama, e diz o Senhor, culpa debaixo do teu sangue, agora é essa casa, e o Covid vai embora, e a variante não vai pegar, e a trada não vai chegar a tua tenda, e o anjo da morte não vai chegar a tua casa, e a glória, a igreja tá acompanhando o lugar, eu preciso pregar pra abrir uma antiga comigo aí, tem profeta, tem profetiza, tem alguém com o sangue, Deus comigo vem, e o anjo da vida, o poder de Deus, você é o meu amor, e maior do que a primeira, o inferno tá gritando morte, o anjo tá vindo, eu vou avançar na tua vida, eu tô passando na tua casa, sangue no conserto, você que tá doente, tá enfermo, eu recebo a libertação agora, fala mamãe, a palavra tá que Deus manda pregar, tá pro meu esbordo, o meu pai que tá ali sentado, Deus manda pregar pra você, nome de Jesus, eu recebo a saúde na hora, Paulo entrou na ida, depois me disse, tem doente, então traga os internos, que vai ser um brato hoje, quem tem isso, quem tem isso, quem tem isso, ai eu ouvi isso, vai ser um brato hoje, me lhe ouviu, tem que começar a ouvir agora, Jerusalém, Jerusalém, mataram os teus profetas, não senhor, tentaram me matar, fica quieto, Lia, porque ainda tem sete mil, que não se gostou, de tanto de mal, ainda tá fregando na caverna, ainda tá mandando o demônio embora, ainda tá orando pelas enfermidades, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, só o que barulho, só o que grito, eu não entendi nada, o senhor, não é a você entender, é por ser da glória, pra eu trabalhar, na tua vida, é tanto glória, que você vai vencer, é tanto glória, que eu vou expulsar esse mal, da tua vida, é hoje, que Deus marcou, no comodrama, do relógio que deu, a virada, da tua história, Samaria cercada, vai morrer tudo de fome, e agora se preocupou, se morrer, vai morrer de fome, necessidade, como vai ser o senhor, te dizer, você tem uma glória, pra dar? Samaria não tinha glória, e os judeus, não quis te ajudar, e o povo lá fora, é estreita, pra entrar, para matar, alguém disse, Eliseu estava morando em Samaria, ele disse, enquanto o povo, não dá glória, Deus não vai mandar, esta região embora, tá bom irmão, tá bom irmã, dá glória a Deus, chega na tua casa, hoje glória a Deus, você crê que é hoje, o dia do teu milagre, quem crê, pode dar glória, mas Senhor, hoje ainda, o relógio da terra, trabalha de um jeito, do céu, trabalha de outro, Para dar glória, enfim, oties, não vamos nós, vamos lá, vais,